Bem-vindos a mais um vídeo Clash Royale, eu sou o Vitor Malizani, galera, e hoje estamos aqui de volta com... Com, na verdade, uma novidade, né? Na verdade, uma novidade. É a Copa do Rei, tá? Ela acabou de abrir, galera, na verdade, ela acabou realmente, assim, de abrir... Acabou mesmo de abrir aqui, tá? Então, eu não testei ela ainda e eu achei legal gravar um vídeo testando com vocês pra ver como é que é a pegada da Copa do Rei, como é que é os decks aleatórios, como que é a taxa de acerto de um deck bom, a taxa de acerto de um deck ruim. Então, vamos lá, vamos ver e já vamos jogar, tá? Vamos tentar fazer três partidas, vamos jogar até a perder, eu não sei, eu não tô aqui pra ganhar agora, porque eu não sei como funciona isso, mas estamos aqui pra testar o desafio da Copa do Rei. Então, vamos lá, eu tenho uma entrada grátis, eu ainda não joguei, vocês estão vendo, e vamos embora com isso, tá? Beleza, beleza. Vamos lá, batalhando, buscando adversário, pegamos o Tombolino da Itália Legendas. Ah, tá, esse é o nosso deck, tá? X-Besta, esqueci, esqueci já. Putz, tá, nossa, que deck é bizarro. Tá, vamos conversar com a princesa, vamos counterar isso aqui. Agora ferrou, agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein? Meu Deus, mano. Mano do céu, tá? Beleza, beleza, vamos jogar essa X-Besta aqui. E vamos ver no que vai dar. Tá, eu acho que fizemos um belo... Tá, exército de esqueletos vai dar muito bom, galera, vai dar muito bom, nossa. Esse exército de esqueletos vai dar conta do gigante... Uou! Uou! Tá, tá, ele colocou a bendito choque. Eu não vou gastar elixir pra acabar com isso, tá? Eu vou colocar outra princesa. A gente tem que ficar esperto, porque ele tem balão, isso é ruim, a gente não tem quase nada pra calterar o balão. Hum... Tá bom. Beleza. Eu tô com medo de colocar o lançador e ele colocar o balão do outro lado, mas... É o jogado que nós temos. Não tem como, tá? Eu não vou gastar nada pra acabar com esses servos, porque ele tem o balão, novamente. Não posso gastar o choque, não posso gastar o espírito de fogo. Hum... Tá. Beleza, vamos colocar essa mini P.E.K.K.A. aqui. Ou vamos colocar essa bola de fogo e o choque pra acabar com essa bruxa. Ah, não precisava do choque? Estranho. Será que a bruxa dele era nível baixo? Ou não? Ou então eu tô... Eu tô louco. Eu tô louco. Beleza. Acho que nós vamos levar, galera. Nós vamos levar. Beleza. Beleza. Um, dois. Beleza. Levamos. Isso é muito bom. Vamos colocar outro lançador ou não? Ou não? Ou não? Será que o cara já desistiu, velho? Ah, não. Desistiu ainda não. Tá, vamos colocar o... Ah, ah, ah. Eu coloquei a X-Best do lado errado. Coloquei a X-Best do lado errado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Espero que isso não interfira em nada. Cacete, mano. Tá. Eu coloquei totalmente... Putz, que pariu, velho. Por que que eu coloquei essa X-Best aí? Foi sem querer. Foi um misclick. Hum... Putz, grilo, mano. Espero que dê tudo certo aqui, velho. Acaba com essa... Putz, que pariu, mano. Vai dar merda. Vai dar merda. Esse balão vai acabar com a gente, tá? Hum... Cacete, velho. Beleza. Espero que dê certo aqui. Ele colocou... Beleza. Acaba com esses servos. Acaba com esses servos. Hum... Tá, 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 tá. Isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Ah, 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 ah. Ah, é louco. 11 de live a torre dele? Eu não vi. Bola de fogo, então. Bola de fogo. Acabamos. 3 coroas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Caramba, galera. Que misclick ridículo daquela X-Best. Tá, beleza. Beleza. Primeiro... Primeira partida ganha. Primeira partida cumprida. Beleza. Ó, o deck é muito bizarro. Veio o X-Besta com lançador e... E exército de fogo. Foi bem... Bem louco mesmo. Vamos mais uma. Vamos ver no que vai dar, tá. Ah... Desafio do Acopo do Rei. Compressão bloqueada. Uou. Tá, temos um balão. Hum... Caramba. Que deck bizarro. Esse... O que que o balão tá fazendo aqui? O que que o balão tá fazendo aqui, tá? Eu não sei. Realmente eu não... Não sei. Mano, espero que dê certo essa defesa. Tá, beleza. Até que deu. Vamos colocar essa Valkyrie aqui. E... E vamos colocar esses servos também. Espero que dê certo. Espero que agora a gente coloque a nossa fúria. Espero que dê certo, galera. Espero que dê certo. Beleza. Beleza. Vai dar muito certo isso. Nós vamos levar a torre dele. Nós vamos levar a torre dele. Uh! Quase. Quase. Quase levamos. Quase levamos a torre dele. Caramba. Que deck bizarro, velho. Tá, tá. Isso. Isso. Isso tá sendo muito bom. Isso tá sendo muito legal. Essa é a copa do rei. Hum... Tá. Vamos colocar essa bruxa aqui. Vamos tentar acabar com a torre dele. Nós não temos um feitiço. Hum... Vamos colocar essas arqueiras aqui. Pra acabar com o servo dele. Beleza. Muito bom. Acho que vai dar na mesma. Vamos colocar... Vamos fazer o mesmo combo. Hum... Isso aqui, isso aqui. E depois a fúria. Beleza. Acho que vai dar bom, galera. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom de novo. De novo. Beleza. Vamos levar a torre dele. Uou. Levamos. Levamos a torre dele. Caramba, velho. Que isso, mano. Que isso. Tá. Hum... O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho que defender, galera. Eu tenho que defender. Eu não posso deixar ele levar, não. Não posso deixar ele levar, não. Porque o deck dele também é bizarro, velho. Hum... Tá. Acaba com essas arqueiras. Acaba com essas arqueiras. Uou. Por que ele fez isso? Bom, tá bom. Beleza. Eu vou atacar desse lado. Eu vou atacar desse lado. Vamos colocar o balão também. E... Nós vamos colocar a fúria. Tá. Hum... Tá, tá. Acho que o balão vai chegar. Mata isso aqui. Beleza. Dá um hit. Um hit na torre. Beleza. Beleza. Um hit foi muito bom. Um hit foi muito bom. Hum... Tá. Ele colocou o leador. Beleza. Não tem problema. Vamos colocar a valquíria aqui pra acabar com tudo. Isso que eu tô falando. É disso que eu estou falando, galera. Ele nem vai relar na nossa torre direito. Ele nem vai relar na nossa torre. Vamos colocar isso aqui aqui. E vamos colocar a fúria. Vamos colocar as arqueiras pra acabar com isso tudo aqui. E vamos colocar o choque. Beleza. Nossa... Ah, pensei que a gente ia chegar nele. Pensei que a gente ia chegar nele. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ganhamos, galera. A segunda já está na vitória. Já está pra nós. Muito bom isso. Muito bom. Vamos fazer aí mais uma, né? Vamos fazer mais uma. Vamos, vamos, vamos. Vamos até perder. Vamos até perder. Oh, 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 oh. Darius da Saban. Já... Oh, três mosqueteiros. Mineiro. Espelho. Baby Dragon. Oh, 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 oh. Tá. Tá. Oh, muito bizarro. Tá? Muito bizarro. Então, vamos já jogar os três mosqueteiros. Não tenho alternativa. Meu Deus. Que bizarro. Ah, ele tem bola de fogo. Puta, ele tem bola de fogo, mano. Vamos colocar esse cavaleiro aqui. Que é o que a gente pode fazer, mano. Conta isso tudo. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, beleza. Isso vai dar bom, porque daí a gente coloca aqui os espíritos. E... Tá, beleza. Demos um belo dano ali na torre do cara já. Isso é muito bom. Isso já é um bom começo. Nossa, ele tem golem. Puta, ele tem golem, velho. Realmente não sei o que fazer. Não, ferrou, mano. Ferrou, tipo... Ele tem golem. E... E nós não temos nenhum dano pra dar nesse golem. Ferrou, velho. Ferrou. Nós precisamos das três mosqueteiras urgente. Nossa, velho. Ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou demais. Ferrou demais. Tá. Precisamos das três mosqueteiras. Puta, ele tem bola de fogo também. Ele vai acabar com as minhas três mosqueteiras, cara. Putz, grilo, mano. Tá, espero que... Putz. Caramba, velho. Que isso. Ah, esse deck tá muito desvantajoso. Tá muito desvantajoso, velho. Tá, vamos tentar virar isso aqui, mas vai ser bem difícil. Vamos colocar isso aqui aqui. Chega antes. Beleza. Beleza, chegou antes. Beleza. Nós vamos dar um belo dano ali. Tá. Tá. Vamos colocar outro coletor de elixir aqui. Eu preciso de outro também, hein. Acho que vou colocar outro. Vou colocar outro. Tá. Espelhamos. Se espelhamos, estamos com três coletores. É disso que a gente precisa. E então, eu acho que o jogo está a favor a nós. Vamos colocar essas três mosqueteiras aqui. Vamos colocar também o nosso Baby Dragon. Hum, tá. Isso vai dar ruim, hein. Isso vai dar muito ruim, galera. Vamos colocar o Baby Dragon. Vamos colocar outro Baby Dragon aqui. Vamos colocar também o choque. Vamos colocar... Vamos acabar com essas duas mosqueteiras que ele colocou. Beleza, beleza. Beleza. Eu vou tentar dar um dano ali com o Baby Dragon e o Mineiro. Espero que a gente acabe com a torre dele. Beleza, beleza. Eu acho que vai levar. Vai levar. Vai levar a torre dele. Beleza. Levamos a torre dele. Isso é bom. Isso é muito bom. Tá. Acaba com a torre... Beleza. Beleza. Caramba. Cacete. Cacete. Ele vai jogar... Uh. Uh. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Nós vamos espelhar. Nós vamos espelhar. Galera. Galera. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com isso. Mineiro. 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 Puta. Ele tem a bola de fogo. Ele tem a bola de fogo. Ele tem a bola de fogo. Ele vai jogar a bola... Não. 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 Puta. Que pariu. Que saco, velho. Quase. Quase. Quase ganhamos desse cara. Mano. Que loucura, velho. Mano. Esse... Esse deck contra o Golem não... Era embaçado, hein. Era embaçado. O cara tinha bola de fogo pra cauterar a gente. O cara tinha o Golem. O Golem a gente não tinha nada pra distrair o Golem. Não tinha construção nenhuma. Só tinha as três Mosqueteiras pra tentar acabar com o Golem. Porém, ele tinha a maldita bola de fogo. Então, quando eu jogava as três Mosqueteiras, ele acabava com a bola de fogo. Então... Não me entendi. Não me entendi nada. Beleza. Então, quer dizer que a gente também tem uma desvantagem. Uma desvantagem... Alguém pega um deck desvantajoso contra o outro. Isso é bem real. Mas... É possível ganhar. Eu acho que é possível ganhar. Espero que vocês tenham gostado, galera. Isso foi uma demonstração da Copa do Rei. Da próxima vez eu vou tentar chegar aos 12 vitórias. Com certeza vou ficar tentando, tentando. Mas é legal. É um deck aleatório. É um deck que você nunca jogou. Então, os dois nunca jogaram com o deck. Então, você tem 50% a 50% de chance de ganhar do cara. Se você souber jogar muito bem. Ou se você souber jogar com as cartas que veio com você. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Fica bastante feliz. Sério, galera. O like ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal caso ainda você não esteja inscrito. Não se esqueça que segunda, quarta e sexta está o meio dia. Está tendo gameplay legais de realidade virtual. Hoje saiu uma gameplay ao meio dia muito foda. Vai lá dar uma passada. Então, valeu, galera. Opa, galera. Pera aí. Pera aí. Eu esqueci de abrir os baús. Vamos abrir. Um baú grátis. Uma torre bomba. Um choque. Baú grátis. Ouro. Mago. Canhão. Beleza. Baú da coroa. Vamos ver no que vai dar. Gemas. Servos. Mega servo. Mago. E cavaleiro. Beleza. Beleza. Três baús de prata. Agora, pior que baú de prata não vem nada, galera. Não tem nem como falar que vem alguma coisa, velho. Um baú de prata. Tá. Um baú de prata. Pra ganhar alguma coisa no baú de prata, velho, você tem que ser ninja, mano. Você tem que ser ninja. Mini P.E.K.K.A. e flechas. Beleza. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí. Fica bastante feliz. Se inscreva no canal. Caso você não seja inscrito. E valeu.